Salve galerinha do canal do Patife, aqui quem falou é o Reginho e bem-vindos a mais um vídeo, hoje tem gameplay sinistra no Forza Horizon 2 no multiplayer deitando e sambando na cara das inimigas, confere aí que o bagulho é louco, vai! Salve Rolidade e Suavidade, mano! Hoje tamo no Forza Horizon 2 e a gente vai dar uma brincada sinistra aqui, que cês tá ligado que o Reginho é o pai do Forza Horizon 2, né moleque? Cê tá ligado, né? Cê tá ligado. Então eu tava aqui tirando o lazer e eu falei, mano, vou gravar pra garotada e vamos ver no que dá, velho, vamos ver se a gente consegue fazer uma gameplay legal e vamos meter ficha, pio! Tamo de Brian Corns! Nossa, molecada! Olha lá, passou bonito, os manos tudo vão pra outro lugar, ó, ó o que o Reginho vai fazer. Eu sou o contra da parada, entendeu, mano? Vou mostrar pra vocês como é que é quem anda na floresta com carrinha, tá ligado? Olha lá como é que é, ó como é que é. Ganhou? Ganhou a manha? Então vamos embora, mete o pé. Os manos tudo dando na volta, os manos tudo dando na volta. Aí, garoteou o Reginho, mete ficha mesmo, rapaziada. Que o bagulho é louco, molecada! Vamos que vamos! Classe S1, sinistro. O carrinho tá andando bem pra caramba, ó, painelzinho da bagaça. Detalhe, rapaziada, esse daqui, esse design fui eu que fiz, mano. Você que fala, nossa, como é que você fez esse design, cara? Pelo amor de Deus! Confira no meu canal aí, ó, caralho! Tem vários vídeos que eu faço design aí, muitos carros, mano, muitos carros mesmo. Aí, ó, você viu os manos peidando e eu chegando suave. Chegando suave, no rolê. Só no rolê, moleque. Vai segurando aí, ó. Vamos que vamos, molecada! Nossa, aí sim, cachorreira! Ó lá! Skyline GTR R34. Só no veneno. 274 level do menino. Falar pra você, tá tendo level, hein? Aí, fiquei em segundo, mas tá de boa. São 10 malucos na corrida. E eu não sei como é que vai ser, velho. Só sei que eu tô jogando aqui e a parada vai ser louca. Vamos tentar fazer uma gameplay sinistra. Evento número 1 aqui em início de uma cena. Circuit Grand Road, just motherfuckers. Olha lá, já tem uma SLS da horinha. Vamos largar em quarto, mano. Tá suave, tá bom. Olha o cara com a tag sexy, viado. Aí, rapaziada, você que não é do clã ORTR, seja bem-vindo aí, galera, quem quiser entrar. Aqui o bagulho é sinistro, só cara profissa, rapaziada. Vou meter ficha. Vou mostrar pra esses gringos aí como é que faz, tá ligado? Porque vocês estão ligados, né, mano? Quem nasceu pra ser gringo nunca vai ser BR, moleque. Aqui o buraco é mais embaixo, mano. Aqui o buraco é mais embaixo. Vamos embora. Vamos lá, meu moleque. Olha lá, Ferrarinha aqui. Em primeiro, logo, logo vai levar um Costa do Reginho. Adriel Gamer, meu parça, moleque. Joga muito também. Joga bem, joga bem. Olha lá. Adrielzinha. Abre asas que eu vou passar, moleque. Abre asas que eu vou passar, moleque. Aqui é Skyline, viado. Cê é louco, hein, cachorreira. Cê é louco, hein, cachorreira. Que isso? Que bug é esse, viado? Vamos ver se ele aguenta na reta, então. Cê é louco, molecada. Que na reta é sinistro. Aí, ó. Pega o GTR, molecote. Rapaziada, o Reginho não mostra carro bosta pra vocês, não, velho. Porque a parada é séria, tá ligado? Tá ligado? Vamos meter ficha, então. Olha o Adrielzinho Gamer aí. Tá jogando muito, hein, molecote. Tá jogando bem. Só tem que treinar com o Reginho, né, mano? Tem que treinar com o Reginho. Que aquilo é louco. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim pra... Pra ficar mostrando o meu desempenho no jogo, tá ligado? Porque o meu foco mesmo é... É divertir a galera e tal. Mas eu acho da hora, mano. Dar uma curtida também. E mostrar pra rapaziada que... Não se pode pré-julgar uma pessoa, né, velho? Não é só porque a pessoa não faz um vídeo daquilo. Quer dizer que ela não entenda do assunto. Cês tão ligado? Então... É o seguinte, velho. Tá aí, né? A resposta pra rapaziada. Pode crer? O bagulho aqui é louco. Reginho, pai do Forza, moleque. Reginho, pai do Forza. Ah, atirando, moleque. Com folga, hein? Com folga, hein? Só de boa na nave, moleque. Tá andando ou não tá andando? Ah, moleque. Eu vou falar pra você. Meu, meus amigos. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Ha, ha. Vamos que vamos, mano. Porque o Reginho é bastão, né? O Reginho é bastão. Então, fazer o quê, né, mano? Vamos que vamos. Vamos que vamos curtir um Forzeta. Suave. Galera, comenta aí embaixo se vocês querem ver multiplayer do Forza 6, cara. Eu acho da hora tá trazendo também. Eu acho legal. É um conteúdo totalmente diferente. Mas eu jogo também. E se vocês quiserem ver, mano, só deixar muito joinha nesse vídeo aí, tio. Muito joinha mesmo. Muito joinha mesmo. Que o bagulho vai ser louco. Certo? Então, firmeza, mano. Olha lá. Vamos ver quem foi que rodou mais rapidinho. Ah, o E19 pro Reginho. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Realidade. Cachoeira e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, mete o dedo nesse like. Quero ver mais de mil likes nesse vídeo aí, hein? Firmeza? Vamos que vamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.